Tenho às vezes vontade de ser novamente um menino E na hora do meu desespero gritar por você Te pedi que me abrace e me leve de volta pra casa E me conte uma história bonita e me faça dormir Só queria ouvir sua voz me dizendo sorrindo Aproveite o seu tempo, você ainda é um menino Apesar da distância e do tempo não posso esconder Tudo isso às vezes preciso escutar de você Lady Laura, leve pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me abrace forte Lady Laura, me faça dormir Lady Laura, quantas vezes me sinto perdido no meio da noite Com problemas e angústias que só gente grande é que tem Me apagando os cabelos você certamente diria Amanhã de manhã você vai se sair muito bem Quando eu era criança podia chorar nos seus braços E ouvi tanta coisa bonita na minha aflição Nos momentos alegres sentado ao seu lado eu sorria E nas horas difíceis podia apertar sua mão Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me abraça e porte Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Tenho às vezes vontade de ser novamente um menino Muito embora você sempre ache que eu ainda sou Toda vez que eu, toda vez que eu, toda vez que te abraço e te beijo sem nada a dizer Você diz tudo o que eu preciso estudar de você Lady Laura Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Lady Laura, me abraça e forte Lady Laura, me faça dormir Lady Laura, me veja outra vez Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady, Lady Lady, Lady, Lady Lady Laura Lady, Lady, Lady Lady, Laura Legenda Adriana Zanotto